E aí família Clash, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal FK Clash, eu sou FK e se você é novo por aqui, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Pois é, e hoje tem desafio do Royale Moderno, na minha conta principal eu já terminei, aqui só está liberado a prática porque eu sou XP baixa, eu usei esse deck aqui, composto de Golem, Tronco, Morcegos, Diagão Infernal, Veneno, Mega Cavaleiro, Mago Elétrico e Cemitério, lá deu muito bom, então vamos fazer uma batalhazinha aqui, beleza? Vamos ver quem a gente pega aí, vamos contra o Mexicano, sem clã, vamos começar com o Golem de Gelo, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que acontece, ver se ele vai jogar alguma coisa, vamos nos precipitar não, se ele tiver Barbaro de Elite, a gente já joga, começou aí com o Príncipe das Trevas, Eu já joguei ali, o meu Mega Cavaleiro, jogou o Mega Cavaleiro dele, eu vou jogar o meu Diagão Infernal, como esse desafio não tem zap para resetar, só tem uma coisa que trava, é o Mago Elétrico, então no caso, ele jogou ali Gangue de Goblins, o nosso Diagão Infernal e Mago Elétrico está vivo, que sabe nós levar a primeira torre. E primeira torre já foi, vou começar com o Golem de Gelo de novo pelo lado direito, continuar forçando, Golem de Gelo, quando, aqui vou jogar uns mocegos, um tronco para afastar, jogou, beleza? E cemitério, cemitério lá, já com o Veneno, como a torre focou no meu Golem de Gelo, então cemitério e Veneno vai dar um grande dano, quase levamos a segunda torre do cara, Estou com 4 de Elixir aqui, vamos esperar um pouco mais, vou colocar aqui mais um Golem de Gelo, mocegos e Mago Elétrico. Eu, aqui, os esqueletinhos caíram, está na fúria, beleza? Meu Golem de Gelo ainda vai dar um dano lá, deu um dano, eu vou colocar aqui, aqui, jogar um tronco, que é sempre bom, colocou ali o cemitério, vou colocar Veneno em cima, não vai dar dano nenhum, na minha torre. Jogar uns morcegos aqui, e cemitério lá, beleza? Ele jogou ali o Mega Cavaleiro dele, não deu certo, já levamos a segunda torre, beleza? Elixir cheio, um Golem de Gelo aqui, um Mago Elétrico aqui, Jogar um Mega Cavaleiro aqui em cima, um Moceguinhos aqui, colar um tronco, jogar um Veneno aqui em cima, um Golem de Gelo, E é isso aí, batalha concluída, esse deck é muito bom, se você souber administrar ele, você vai se dar muito bem, e vai fechar o desafio com certeza. E é isso aí, vamos abrir uns baúzinhos, que vai acabar, ouro, gemas, horda de servos, arqueiras, corredor, goblins, beleza, um baú de prata, ouro, esqueletos, servos, ouro, canhão, flechas, e bárbaros, e um Mosqueteiro, mais um de prata, ouro, goblins, tesla, e bombardeiro, aqui o das missões, para acabar, aqui ouro, gemas, goblins, lanceiros, e lápide, pronto, e é isso aí galera, o vídeo vai ficando por aqui, se você não é inscrito ainda, se inscreva, é de graça, é só um clique, bom jogo a todos, concluam o desafio, que não está tão difícil, e fiquem com Deus.